No nosso vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês como que eu organizo as gravatas e os cintos no armário, tá? Aqui estão as camisas que eu já mostrei pra vocês, né? Aqui do ladinho ficam os cintos, eu penduro tudo num cabide assim, ó. Coloco tudo num cabide, fecho eles aqui embaixo, ó. E ponho aqui pendurado. A mesma coisa as gravatas. A gravata, eu consegui esse cabidezinho, ó. Esse cabidezinho aqui, aí eu penduro nesse cabide aqui, tá? Tem dois cabides de gravata aqui, é muita gravata. Mas eu vou dizer pra vocês porque tem tanta gravata aqui. É assim, quando a pessoa usa gravata, sempre quando tem um amigo secreto, uma festinha, que tem que dar um presente, sempre as pessoas dão uma gravata, né? Então aí vai juntando, porque gravata demora muito pra acabar uma gravata. A pessoa usa muito tempo uma gravata e aí vai aumentando, né? Mas aqui também é a mesma coisa. Se a gravata for estragando, a gente vai tirando a gravata. Igual. Aqui tem essa gravata aqui, ó. Tá vendo? Essa gravata aqui tá estragada. Essa gravata aqui eu já vou deixar ela aqui pra mostrar pra vocês. Essa daqui eu já vou retirar. E essa gravata aqui já vai ser... Eu vou ver se dá pra consertar. Se não dá pra consertar, ela já vai ser eliminada. Tá bom? Ficam só as gravatas boas. Tá bom? Um abraço. Até o próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, né? Se você estiver gostando, deixe o seu joinha. Se inscreva no nosso canal. Aí tem uma série de vídeos sobre a organização da casa. Sobre desde o destralhe até... Eu vou mostrar até o fim da organização da casa. Que é pra você organizar a sua casa. E trabalhar menos no dia a dia. Economizar dinheiro e tempo. E ser feliz. Um abraço. Até o próximo vídeo.